Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana então vamos aprender sobre Revolução Francesa. Mas você sabe o que é uma revolução? Já parou para pensar? É uma manifestação política e que promove muitas mudanças numa sociedade. Vamos entender então o que é a Revolução Francesa e como ela mudou os rumos da França no antigo regime, no período da Idade Moderna. Como ela vai influenciar também todo mundo, todo aquele mundo que estava se transformando a partir dos ideais do iluminismo, com novas formas comerciais, com liberalismo econômico. Vamos ver como que isso ocorre através, pensando a história da França a partir da Revolução Francesa. Vamos lá? Mas como era a França no antigo regime? A França então se estruturava, vamos pensar assim, que existiam camadas sociais ali naquela sociedade. E nessa sociedade, observem essa imagem então da pirâmide social. Existia o primeiro estado, que era o clero, representado por bíspos, padres. O segundo estado, a nobreza. E o primeiro e o segundo estado então ficavam com terras, cargos, prestígio social e isenção fiscal. Não tinham que pagar um imposto para o governo. No caso, era para o rei. Não tinha que pagar um imposto para o rei. E o terceiro estado, que eram os 97%, era a burguesia, que tinha conquistado o poder econômico nesse período, mas camponeses e os são culotes, que são as pessoas que trabalham com pedreiros, serralheiros, sapateiros, entre outras profissões. Eles tinham que pagar obrigações feudais e, além disso, os impostos, para que o primeiro e o segundo estado, então, vivessem na mordomia. Isso vai gerar uma revolta social, como veremos. Mas como era a vida das pessoas, então, na França, no Antigo Regime? Bom, na França, no Antigo Regime, a maioria da população trabalhava no campo, mas devido a baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços estavam altos, criando uma instabilidade ali naquelas pessoas que trabalhavam. Além disso, eles tinham que pagar uma obrigação feudal, a talha, que era dar parte dos seus produtos, daquilo que eles produziam e plantavam. E isso já, para nobres, isso já começou a ficar inadmissível, porque você trabalha, você não consegue vender os seus produtos, não consegue ter dinheiro para comer e ainda tem que dar aquilo que você planta para os nobres, que não fazem nada, vivem na mordomia. Isso foi gerando uma revolta. Na década de 1780, as inundações e secas, essas mudanças climáticas, vão, então, aumentar os preços dos alimentos e a França, então, as pessoas vão começar a passar fome, não tinha mais comida. E isso vai atingir duramente as pessoas mais pobres. Esses fatores, então, vão gerar uma grande insatisfação da população. Ó, observem que a gente tem a gravura da uma mulher, Sainte-Culotte, tá? E foi feita em 1792, do mesmo época que ocorreu a Revolução Francesa, ou seja, lá também a gente tende a imaginar que só a nossa sociedade, é uma sociedade povoada de imagens, grafuras. Lembrando que existia uma imprensa lá, então, já se começava também a se contestar pelos folhetos, jornais. Então, todas essas questões aqui que a gente falou, essas crises que ocorreram na França, já estavam sendo relatadas por essa opinião pública, tá bom? E os pobres da cidade de Paris, que trabalhavam em ofícios como serralheiros, pedreiros, ferreiros, sapateiros, entre outros, eram chamados de Sainte-Culottes, porque eles não tinham, não usavam as mesmas roupas dos nobres. Então, esses culottes eram um tipo de tecido de roupa que quem só usava eram os ricos, os nobres e os padres. E os pobres não tinham. Então, por não terem essa vestimenta, é chamado de Sainte-Culottes. Observem essa mulher, então. Mulheres vão participar da Revolução Francesa, sendo que eu vou fazer um episódio no meu canal que vai ser falando das mulheres na Revolução Francesa. Vocês não podem perder, tá bom? E do outro lado, a gente vai ter, então, a gravura de 1789, que é um velho, então, que seria o do representante do Terceiro Estado, levando nas costas o primeiro Estado, que é o clero, e o segundo Estado, que são os nobres. Então, essa é uma representação interessante de como era a vida na França no antigo regime. Enquanto isso, toda essa crise social, econômica, que estava ocorrendo na França, o rei, então, decidiu convocar os Estados Gerais. Pessoal, geralmente, havia mais de 170 anos que não se convocavam os Estados Gerais. Era só o rei que decidia. Aí o rei já tinha gastado muita grana e decidiu, então, chamar os Estados Gerais para que aconteça uma reforma tributária para arrecadar mais dinheiro, né? Para coroa e para manter os privilégios dos nobres e do clero. Só que ele vai entrar numa fria, digamos assim, porque ele vai convocar os Estados Gerais propondo essa reforma. E aí a gente vai ter a convocação de todos esses Estados. A burguesia já estava... Todo mundo estava assim, principalmente a burguesia, que ela queria mais liberdade econômica, não queria viver aí custeando os nobres. E estava acontecendo uma mudança no mundo, né? O capitalismo estava começando a se tornar cada vez mais forte a partir da técnica, enfim. E a economia estava girando mais, de uma maneira mais rápida. E aí o rei vai convocar os Estados Gerais na tentativa de aprovar, com a ajuda do Terceiro Estado, que são o povo, né? Alguma contribuição em dinheiro do clero e da nobreza. Não vai funcionar a nobreza e o clero não quiser conversa. Seguindo o conselho do seu ministro das Finanças, o rei, então, vai apelar para os Estados Gerais. Pretendia mobilizar a burguesia e as classes trabalhadoras do Terceiro Estado contra o clero e a nobreza. Durante muito tempo, então, quem só tinha opção de voto era o primeiro e o segundo Estado. O Terceiro Estado, que era o povo, nunca tinha peso nas votações, né? A partir desse momento, então, a burguesia e as classes trabalhadoras, então, vão aproveitar essa situação e vão transformar a convocação dos Estados Gerais em uma Assembleia Constituinte, que é para poder limitar o poder do rei e criar uma Constituição, fazendo, então, modificando, então, toda a estrutura política e econômica que existia na França. Nessa Assembleia, cada Estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero e a nobreza reunidos tinham dois votos contra apenas um do Terceiro Estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam controle da situação. Mas não foi isso que aconteceu. Os membros do Terceiro Estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa e não mais por Estado. O processo revolucionário, nesse momento, então, estava instaurado, estava começando. Logo no início, então, o rei Luiz XVI decidiu, então, que voltaria a ser como antes. Nada ia ter mudança nenhuma. Então, todo mundo ia continuar o quê? Votos por Estado. E, com certeza, então, o Terceiro Estado não ia continuar sem direito nenhum de opinar. A tensão aumentou. O rei ordenou, então, que os deputados do Terceiro Estado se retirassem da Assembleia. Mas aí começaram, então, a agitação popular. E, em 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Com o apoio dos soldados do exército, invadiram e tomaram a Bastilha. Prisão que era símbolo, então, do absolutismo. Era uma prisão, observem as imagens, dos que eram contrários aos reis. Então, alguém ia lá e contestava o poder real, contestava as ordens do rei e ele era preso. Ele era preso e morto, muitas vezes, porque... Ou ficava ali na Bastilha a vida inteira, porque ninguém podia contestar as ordens do rei. Então, mais de mil pessoas vão invadir a Bastilha e era a revolução que chegava, então, à França. O rei da França, Luís XVI, entrou em pânico. A nobreza e o clério também. Nas principais cidades da França, o povo se revoltava contra eles. Artesãos, operários, desempregados, todos exigiam melhores condições de vida, pão barato e participação política. Na zona rural, os camponeses saqueavam propriedades, incendiavam castelos e matavam nobres. Exigiam a propriedade das terras que trabalhavam, enfim, dos impostos feudais. Pressionado pelo avanço da revolução na cidade e no campo, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clério e da nobreza, colocando fim ao que restava do feudalismo na Europa. Nesse momento, em 26 de agosto de 1789, aprovou-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um marco, então, em relação à igualdade perante a lei, a propriedade, a liberdade e a segurança. Nos nossos próximos estudos, então, a gente vai começar a entender melhor como que foi esse processo político após, então, se instaurar a monarquia constitucional, né? Que vai ser dividido, então, depois entre duas facções políticas, que vão ser os jacobinos e os girondinos. E, com isso, a gente vai ter toda uma constituição política, um embate político, que vai ser constituído após a Revolução Francesa. Bom, pessoal, é um assunto muito interessante. A gente vai começar, então, a estudar ele melhor na nossa próxima aula, que a professora vai estar explicando como se formou, então, essa monarquia constitucional, como ia funcionar e como que foi, tá? Todo esse processo. Bom, vocês vão ter que fazer aquela atividade. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato comigo, que a professora tá aqui pra ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, dá um like, se curtiu. E vamos embarcar nessa viagem, então, da Revolução Francesa. Entender como que era, então, esse momento, um momento de muitas transformações que estavam ocorrendo, então, no mundo nesse período. Ok? Beijos, saudades, se cuidem. Usem máscara, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.